A CIDADE NO BRASIL A Câmara Municipal do Porto, aí em casa, tem uma linha dedicada a si, pode ir transmitindo a sua opinião através deste SMS 68888. Você também pode dar opinião. Ao longo das próximas horas, vamos discutir aqui com os candidatos à Câmara do Porto ideias e propostas para as eleições autárquicas do dia 29 de setembro. Temos oito candidatos à Câmara do Porto que passo a apresentar. Ao meu lado esquerdo está Manuel Pizarro, candidato do PS. Muito boa noite. Obrigado por ter vindo. Depois, logo a seguir, Rui Moreira, candidato do Independente. Boa noite. Muito obrigado com o apoio do CDS. Muito obrigado também por estar presente. A seguir o candidato da CDU, Pedro Carvalho. Boa noite e obrigado. E logo a seguir, Costa Pereira, o candidato do Partido Trabalhista Português. Boa noite e obrigado também pela sua presença. Depois, José Carlos Santos, o candidato do PCTP-MRPP. Obrigado também pela sua presença. Boa noite. Logo a seguir, José Soeiro, digo, do Bloco de Esquerda. Boa noite. Mais o Independente, Nuno Cardoso. Logo a seguir, Dr. Nuno Cardoso. Boa noite e obrigado. E aqui à minha direita, o candidato do PSD, do PPM e MPT, Dr. Luís Lipnese. Obrigado pela vossa presença. Vamos, então, ao debate. O que se pretende aqui é esclarecer os eleitores sobre ideias e propostas destes candidatos, como disse, à Câmara Municipal do Porto. Dr. Nuno Cardoso, comece precisamente por si. O senhor protagonizou a candidatura mais inesperada destas eleições. Chegou quase à última hora. O senhor é do PS, socialista. Não acha que o PS já estava representado nestas eleições? O que é que me motivou a candidatar-se? Sou socialista e serei sempre, ao contrário de outras pessoas que começam por ser um partido e depois mudam. Eu sou socialista e serei sempre. E o que me faz vir foi algo de muito interior e de um desígnio que surgiu com muita verdade e com muita genuinidade. E o facto de eu ter sido presidente da Câmara desta grande cidade dá-me um crédito e uma capital de confiança que eu não podia desperdiçar. E, portanto, depois de muito ouvir apelos do povo do Porto, tive que garantir, no fim, esta presença. E fiz algo que toda a gente pensou que, e porventura, pouca gente teria coragem de fazer nos timings que eu fiz, que foi em 6 de junho que tomei a decisão. Uma decisão absolutamente sozinha e, a partir daí, construímos um grande projeto. Temos uma grande equipa para servir a cidade e vimos serenos e tranquilos, num caminho de verdade, num caminho de coração aberto, para servir a cidade. Mas reconhece que a sua candidatura pode dividir os votos à esquerda, sobretudo no PS? Eu não gosto de falar desses termos. Esses termos são absolutamente antidemocráticos. Os votos são das pessoas. As pessoas terão que escolher, no dia 29 de setembro, quem merece confiança para as servir. E nós vimos para servir. Eu tenho um capital de conhecimento e um capital de confiança junto da população, que é isso que eu quero dispor. Junto da minha equipa vamos servir muito bem esta cidade. Vamos ter um poder de proximidade, um poder, como já foi feito, com o gabinete do Presidente da Câmara, sempre junto da população. Eu levei em 2000 o gabinete para a Sé, tive três meses a trabalhar com o povo da Sé, e os próximos quatro anos irei trabalhar junto do povo sempre. Começar com as Fontainhas, uma zona absolutamente degradada, que precisa de um plano de urgência e de emergência, mas a cidade está um pouco assim em todo o lado. E, portanto, vamos passar quatro anos a trabalhar junto do povo. Doutor Nuno Caroso, não servia nenhuma destas candidaturas? Não, eu penso que o Porto merece todas as candidaturas. O que eu apelo a todo o povo do Porto é que participe, para darmos uma grande lição de democracia, sermos a cidade com mais participação nas eleições autárquicas, e aí todos venceremos. Eu quero estar nesses vencedores, quero merecer a maior confiança do povo, para poder liderar uma unidade que o Porto precisa. Só eu poderei conseguir unir a cidade do Porto, para fazer respeitarem Lisboa. Uma cidade partida, dividida, nunca será respeitada. Aliás, todos os últimos 12 anos são anos de grandes derrotas do Porto perante Lisboa, em que, de facto, fomos sempre despeitados, seja no projeto da ANA, seja no projeto da RTP, nas Serus. De facto, Lisboa sempre foi brincando com o Porto, e isso só se deve à nossa desunião, e é o facto de não estarmos unidos. Eu vim para unir, não venho contra ninguém, não venho para dividir coisa nenhuma, eu venho para unir os portuenses. Doutor Melo Pizarro, ficou surpreendido com esta candidatura de Nuno Cardoso? Eu acho que fiquei eu e ficou a cidade toda, não essencialmente pelo facto do engenheiro Nuno Cardoso se candidatar, isso é absolutamente legítimo e cada cidadão tem o direito de o fazer, mas pelo facto da decisão ter sido tomada num timing em que, francamente, pareceu que era mais uma ajuda de última hora, em circunstâncias de sondagens menos favoráveis ao candidato que até então era tido como o vencedor antecipado das eleições, do que uma decisão genuína, mas enfim... Está a falar do Dr. Lixo Benense. Pois claro, mas eu acho que nós temos que nos concentrar naquilo que é essencial, que são as propostas para a cidade, as candidaturas são estas, eu reconheço legitimidade a todos os candidatos, e estou interessado em mostrar a diferença da proposta que o PS protagoniza para a cidade do Porto, que aliás tem sido construída com uma enorme participação dos cidadãos. Eu construí o meu programa a partir de um movimento chamado Fazer Ouvir o Porto, que envolveu mais de 17 mil pessoas e cerca de 400 instituições da cidade. E é por isso que eu estou tão seguro de ter as soluções adequadas para os gravíssimos problemas que o Porto tem, assentando o meu programa naquilo que é mais importante, a energia que, felizmente, continua a animar muitas pessoas e muitas instituições do Porto. Pedro Carvalho, não havia uma possibilidade de uma união à esquerda na cidade do Porto, sabendo-se que a direita estava dividida? Não, e acho que isso não é uma questão neste momento e nesta fase que realmente interessa. Aquilo que é necessário aqui pensar é que nós tivemos um trabalho, a CDU, de proximidade com os cidadãos. Eu quando ouço hoje dizer que houve candidatos que estão a fazer Ouvir o Porto em véspera eleitoral, nós andamos a fazer Ouvir o Porto, não só pelo nosso gabinete da CDU, que temos as portas abertas todas as terças das férias à tarde para receber as pessoas, enquanto eleito, de mesma forma que nas visitas regulares que fizemos ao longo do tempo. E a questão das convergências nasce exatamente disso. As convergências nascem nas lutas concretas das pessoas e essas convergências têm que ter sempre em atenção uma coisa que é a questão da memória histórica. E nós não podemos aqui libar o Partido Socialista daquilo que tem sido esta gestão, não só a gestão anterior ao PSD-CDS agora do Rui Rio, que governou nos últimos 12 anos, e todos nós sabemos como houve uma parte da cidade, nomeadamente os bairros sociais municipais, que se deixaram degradar a um ponto que não é inimaginável, da mesma forma como as contas públicas. Mas não podemos esquecer que durante estes 12 anos, quem viabilizou a política de direita na Câmara do PSD-CDS foi o PS. E eu vou só dar aqui três exemplos concretos que importa lembrar. A Sociedade de Revalutação Urbana, que é para nós um dos principais instrumentos desta política de esvaziamento da cidade e do modelo de desenvolvimento que a cidade tem, que nós queremos inverter, em 2004 foi aprovada pelo PS, com o voto contra da CDU, que foi a única força política na Câmara que votou contra este modelo de gestão. E na altura até o Presidente, o Rui Rio, ameaçou-se de demitir, porque cria um capital acionário que hoje já se viu que é um erro de 60% do Estado. Quem deu a mão a Rui Rio foi exatamente o PS. Mas mesmo numa outra altura, no segundo mandato, já com Francisco Assis, e temos que lembrar aqui que Francisco Assis é hoje também candidato do PS à Assembleia Municipal, foi aprovada a Operação Imobiliária do Aleixo, que na altura, em julho de 2008, era criar um condomínio de luxo. E foi aprovada de tal forma que foi quase assumida, quase com uma posição do próprio Francisco Assis, aliás, como consta das atas da Câmara e pode ser verificada. Mas também uma outra questão que para nós tem a sua importância. Nós, enquanto tivemos o pôr do ambiente, detivemos aquilo que foi a concessão da privatização de 50% da limpeza da cidade, que vinha do tempo do PS, e nós, quando tivemos o pôr do ambiente, no tempo ainda de uma camarada do Rui Sá, conseguimos interromper essa gestão. E mais, deixámos um estudo a dizer que esta concessão, se se viesse a verificar de futuro, seria um negócio de novo para a cidade. Pois bem, entrámos num mandato, mais uma vez com Francisco Assis, e o que é que o PS fez? O PS, no fundo, aprovou esta concessão da limpeza da cidade. E só para os portuenses saberem, quando falamos em negócios da nossa espacidade, esta concessão da limpeza custou 16,7 milhões de euros a mais do que inicialmente previsto. 16,7 milhões de euros a mais. Imaginem-se o que se podia fazer com isto. Obviamente que isto não é só aqui a responsabilidade do PS. Isto é a responsabilidade dos partidos... E, para contar, isto estava a ficar com a sensação que o principal avançar era o PS. É a responsabilidade dos dois candidatos, dos partidos do governo que estão aqui comigo. Nós temos um candidato de Paulo Portas, um candidato do vice-primeiro-ministro, um candidato apoiado pelo CDS, e por uma parte do executivo do PSD, que é bom lembrar. Quer dizer, as pessoas que estão neste momento na lista de Rui Moreira, o número 2, têm responsabilidades diretas no executivo, que é Sempai Pimentel, assim como Guilherme Inarrê, que hoje se demitiu do PSD, mas no fundo fazem parte do executivo anterior, do Rui Rio, que governou a cidade. E, obviamente, o outro candidato do governo, o candidato do governo de Pedro Passos Coelho, que, obviamente, tem responsabilidades na gestão daquilo que aconteceu na cidade. Aliás, quando nós falamos da sociedade de reabilitação urbana, é bom lembrar as responsabilidades do PSD e do CDS, ao longo deste tempo, na gestão dessa própria sociedade de reabilitação urbana. Não só o Rui Moreira foi presidente, como os apoiantes de Rui Moreira foram também presidentes, como a Rui de Cunha, como ambos destes partidos tiveram nos governos a gerir, juntamente com o governo do PS Sócrates, aquilo que foi a gestão desta sociedade de reabilitação urbana. Se nós queremos mudar o modelo de desenvolvimento que temos na cidade, parar este esvaziamento do centro histórico, parar aquilo que foi a desintegração das comunidades locais e a expulsão das pessoas da frente ribeirinha e a expulsão do centro histórico para a periferia ou para outros municípios, se nós queremos preservar aquilo que é a identidade do Porto, a principal razão que nós temos aqui de combater é o modelo de reabilitação urbana seguido na cidade. E temos que combater aqueles que foram responsáveis por este modelo e que, no fundo, há 38 anos, governo o país e também a Câmara do Porto e que nos conduziram a esta situação em que estamos a perder, na última década, sete habitantes por dia. É isto que nós precisamos de inverter. Eu lembro só aos candidatos que estou a deixar falar, mas há um relato a contar. Pedro Carvalho, você esgotou bastante tempo nesta, não faz mal, mas depois faremos, obviamente, as contas... Estava a fazer um comentário, gente. Muito rápido, que eu tenho a fazer uma conta. Porque, verdadeiramente, eu assisti a um esforço de Pedro Carvalho para explicar porquê que não quis fazer a coligação com o Partido Socialista. E inventou, inventou, trouxe a colação, assuntos antigos. A verdade é que o CDU, legítimamente... O PS não pode estar sempre em 17. Não começa sempre no zero. O CDU, legitimamente, não quis sequer sentar-se à mesa para discutir o programa. Reconheça isso. Não quis sequer sentar-se à mesa. Vocês decidiram, em setembro, que queriam ir sozinhos, que tinham um candidato e que tinham um programa. Deixar falar, eu deixei, eu ouvi-o pacientemente e com paciência. Vamos lá, tem uns outros candidatos para falar. Ou seja, que é verdade. Talvez seja útil relembrar que, nos últimos 12 anos de governação municipal, que o Pedro Carvalho tão violentamente criticou, há três partidos que partilharam a governação municipal. O CDS e o PSD, durante 12 anos, e a CDU, nos primeiros 4 anos desses 12 anos, esteve na maioria municipal, governou a Câmara. Não sei como é que é possível ser tão violentamente autocrítico. Acho que é algo que deve ser registrado pelos portugueses. É isso que o PS tem que explicar aos cidadãos. Doutor Luís Filipe Neves, eu vejo que estou a trabalhar. Eu vejo que estou a trabalhar. É só explicar aos cidadãos aqui. É explicar a falta de coerência entre as posições que são tomadas aqui, que são as tomadas a nível... Eu sei que demoram o tempo. Agora tenho que ir ao... Mas não há nada a fazer, tenho que explicar. Doutor Luís Filipe Neves, sente-se o candidato de Pedro Passos Coelho, como foi aqui dito. Bom, eu compreendo a argumentação do candidato do Partido Comunista, que respeito, aliás, muito, bem como o trabalho do Partido Comunista nesta cidade, ao longo de muitos anos, independentemente das nossas diferenças ideológicas. E compreendo também a contra-argumentação do doutor Pizarro. No entanto, os portuenses e os portugueses são suficientemente maduros do ponto de vista da análise do funcionamento da sua democracia. E sabem perfeitamente que, em eleições locais, que a questão fundamental é a questão do perfil de liderança de quem está à frente de uma determinada lista. Porque, se não, eu poderia puxar dos galões e dizer que 62% dos gaienses, que eram sociais-democratas, votaram em mim nas últimas eleições. Não é verdade. Votaram em mim muitos socialistas, muitos comunistas, por isso o Partido Comunista perdeu o vereador em Gaia que tinha, muita gente do CDS, muita gente, porventura, até do próprio Bloco de Esquerda. Portanto, a questão fundamental, numa eleição autárquica, e nomeadamente para uma cidade do Porto e para a região norte, está em que os eleitores perceberem que este ciclo político pode ser a última oportunidade para inverterem esta lógica de centralização do país. É preciso aproveitar esta oportunidade para afirmar o Porto, tal qual eu o entendo, que é o Porto que é entendido pela maior parte dos agentes económicos, sociais e culturais. É um Porto que não está entre a circunvalação e o Rio, é um Porto que vai desde Coimbra até às Astúrias. E em que o Porto-Cidade é, por o peso institucional, pela marca que representa, o Porto-Universidade, o Porto-Souto-Mora, o Porto-Siza-Vieira, o Porto-Futebol Clube do Porto, o Porto-Património da Humanidade. Este peso institucional e esta marca têm que puxar por toda esta região. Nós não nos podemos aceitar que estejamos a 60% a 61% do nível médio de desenvolvimento da União Europeia. Isso sejamos umas das 5 ou 6 regiões mais deprimidas dessa União Europeia. Nós temos que pegar em toda esta região, e o Porto tem essa vocação institucional, para puxar todo o Norte para diante. E aí, os cidadãos em casa, para além da análise objetiva que irão fazer dos programas, irão procurar-se escolher, com certeza, o que é que tem o perfil de liderança, do ponto de vista de experiência política, do ponto de vista de obra feita, do ponto de vista de trajeto de combate político em defesa do Norte, para conseguir, de uma forma, mais objetiva estes objetivos. Defende esta ideia, ou pelo menos, de que a candidatura de Nuno Cardoso pode-lhe ser favorável? Eu penso que isso faz parte de um certo folclore político de circunstância. A candidatura de Nuno Cardoso é, como todas as outras, uma candidatura legítima. Isso me favorece a mim. O doutor Pizarro diz que sim. Lá sabe, não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu respeito todos os candidatos e todas as candidaturas e não vou fazer comentários. Doutor Rui Moreira, boa noite. Já lhe disse boa noite. Volto de novo a dizer boa noite. O senhor protagoniza a primeira candidatura independente à Câmara do Porto. Sentiu essa necessidade? Porquê? Senti, acima de tudo, que tinha um projeto de espacidade, que tinha ideias para a cidade que venho a defender há muito tempo, que não mudam em função do governo de Lisboa ser de uma cor política ou de outra. Tenho-me empenhado muito nos últimos anos por apresentar propostas para a cidade, que fiz a nível associativo. Creio que é uma cidade que eu conheço bem. Preocupem-me em reunir pessoas de variadíssimos quadrantes, mas que têm um aspecto comum, incomum. Serem pessoas que têm provas dadas na cidade, que conhecem a cidade, que conhecem os seus detalhes. E entendi que era chegado o tempo da sociedade civil corresponder ao apelo que tem sido muitas vezes feito pelos partidos políticos, e se calhar com alguma justez. Dizem os partidos políticos há muitos anos que o problema de Portugal é um problema de cidadania, porque essa cidadania não se tem afirmado. Pois, muito bem, nós entendemos que era chegado o momento de, perante as propostas que conhecíamos e com as quais não concordávamos, era chegado o momento de avançar para esta proposta. E apresentamos claramente o nosso programa, desde a primeira hora, dissemos ao que vínhamos, dissemos que havia um património da cidade que entendíamos preservar, e que hoje é muito importante. Esse património tem a ver com a situação financeira da cidade, apesar das dificuldades que o país vive, apesar das dificuldades que a sua população vive, apesar das dificuldades que a própria Europa vive, nós sabíamos que o Porto, apesar de tudo, apesar de todos estes contratempos, conseguiu nos últimos anos uma situação financeira conveniente. E isso, dando-nos a possibilidade de agirmos sobre algumas das matérias que nós considerámos fundamentais. Desde logo a coesão social, em que nos parece que o município, e temos a certeza que o município pode intervir diretamente, mas não no sentido de criar novos mecanismos municipais, mas apoiando aquilo que é mais interessante na cidade do Porto, o seu associativismo, as suas IPSS, as suas paróquias, e portanto esta era uma ideia que nós tínhamos numa situação de urgência, e queríamos utilizar isto como a nossa primeira intervenção, até porque aí se pode intervir muito rapidamente, utilizando exatamente esta rede que existe na cidade. Em segundo lugar, porque acreditamos que temos um modelo de crescimento económico para a cidade, que pode criar emprego, sem no entanto delapidarmos aquilo que neste momento pertence aos cidadãos do Porto, não pertence à Câmara do Porto, pertence aos cidadãos do Porto, finalmente porque consideramos que há alguma coisa no Porto que todos nós reconhecemos, que é fundamental, mas que acima de tudo precisa de ser potenciada, que é a cultura, a cultura porque ela também representa a coesão, a cultura porque ela representa desenvolvimento económico, e representa acima de tudo também a afirmação da cidade, ou seja, a cultura é no fundo um fator que liga à coesão social, ao potencial de crescimento económico que não lhe tem sido reconhecido, e em função disso decidi avançar. Sente-se que os eleitores sentem que é de facto uma candidatura independente, uma vez já foi dito que é apoiado pelo CDS, e que foi buscar ao executivo de Rui Rio dois elementos? Ouça, relativamente a essa matéria, como eu disse, o apoio posterior à apresentação da candidatura do CDS, naturalmente que eu saúdo, como saúdo o apoio de muitos cidadãos, de muitas pessoas. Basta olhar para a nossa lista, a vereação, ou às juntas de freguesia, para se compreender que nós temos pessoas de todos os quadrantes. E não foi esse o critério de escolha. O critério de escolha foi escolher pessoas para trabalhar neste projeto, que naturalmente se identificavam com aquilo que tinham sido as pedras basilares que eu tinha apresentado, que tinham experiência dada, que tinham disponibilidade, e com quem nós podíamos trabalhar no futuro, e vamos trabalhar no futuro. É assim, nós vamos governar a cidade, com pessoas em quem acreditamos, que têm provas dadas, independentemente da sua culpa política. É isso exatamente que define uma candidatura, que sendo independente, repito, não é contra os partidos. Nós temos que ter muito cuidado em Portugal em fazer discursos contra os partidos políticos, contra o sistema político, porque o sistema político é o que é, evoluirá certamente, se nós formos capazes de apresentar propostas, como apresentamos, mas sem cair na demagogia perigosa de dizer mal dos políticos, mal dos partidos políticos, isso nós não faremos. Sente-se o assessor de Rui Rio? Qualquer de nós que ganha as eleições será o assessor de Rui Rio. Faça o teu ponto de ser o herdeiro. Oh, Júlio, eu conto ser. Eu acho que vou ser. Eu acho que vou ser. Reformulo. Sente-se o herdeiro de Rui Rio. Mas qualquer que seja... Qualquer que seja... O senhor tem desejado tanto Rui Rio. Sente-se o herdeiro de Rui Rio? Eu sinto que serei o Presidente da Câmara que, aproveitando aquilo que de bom existe na cidade, poderá levar a cidade para um novo ciclo e, portanto, para uma evolução relativamente àquilo que é a situação atual, considerando aquilo que eu reconheço que é positivo na situação atual da cidade e na atuação do Dr. Rui Rio, inovando e mudando aquilo que eu considero que está mal. Numa cidade, uma cidade não pode entrar, não pode estar permanentemente em rupturas. A cidade deve fazer o seu caminho. Deve aproveitar aquilo que está bem, valorizando-se possível e deve alterar aquilo que está mal. E, nesse aspecto, o meu programa é muito claro. Tenho dito, ainda agora falei, sobre o reconhecimento, por exemplo, da cultura como um fator de desenvolvimento que, de facto, não tem sido reconhecido nos últimos anos pelo Sr. Dr. Rui Rio. Cultura, desemprego, coesão social, estive a ler os vários variedícios nos programas e parece que todos apresentam as mesmas ideias. Vamos tentar perceber quais são as diferenças. José Sobeiro, do Bloco de Esquerda, boa noite. Não era possível uma união à esquerda? Foi tentado a fazer esta aliança que peça antes das eleições. Conhecida a história, o Partido Socialista apresentou o seu candidato e entendeu que a união era as outras candidaturas apoiarem-no. Mas eu acho que nós não devemos ficar a olhar para o passado. E é importante que, em torno de coisas fundamentais, como parar o que tem sido a governação da direita na cidade e pensar, por exemplo, a reabilitação urbana no avesso do que têm sido os interesses especulativos que têm dominado a sociedade de reabilitação urbana, que, aliás, Rui Moreira presidiu durante algum tempo, ou devolver os equipamentos públicos à cidade, ou requalificar o bolhão, assegurar que o palácio não é concessionado aos privados, ou responder à crise social, intensificar a democracia na cidade, para qualquer uma destas áreas, é importante que possa haver convergências, nomeadamente convergências à esquerda. E, portanto, nós também devemos pensar isso a partir do futuro, porque é importante para a cidade que, em torno de coisas concretas, nós precisamos passar. Eu só lhe fiz a pergunta, porque, como disse, é preciso parar a governação da direita e a forma de parar podia ser a esquerda unir-se. Depois das eleições pode não haver essa possibilidade. E a esquerda pode encontrar convergências depois das eleições, mas para isso é preciso, para já que toda a esquerda tenha representação no próximo executivo. E daí também a importância das novas vozes que se encontram, das novas vozes que se encontram nesta candidatura, também possam ter essa participação e levar essa energia nova para a Câmara Municipal. Mas é importante também que haja o compromisso agora de que nenhuma das candidaturas de esquerda será uma parte da continuação da política de direita na cidade. Isso é muito importante, isso é para ser definido agora, porque um dos fatores de descrença na política é muitas vezes as pessoas sentirem que não é tudo claro. Eu acho que é preciso que seja claro. Eu ouvi até um dirigente do Partido Socialista, Augusto Santos Silva, a sugerir que o Manuel Pizarro devia fazer uma aliança com o Rui Moreira, que como se sabe, enfim, tem vários vereadores do atual executivo do Rui Rio na sua lista, para governar a cidade. Tem pelo menos dois que foram vereadores do Rui Rio, o segundo e o terceiro candidato, e que se assume nessa continuidade. Ora, uma aliança de candidaturas à esquerda com o Rui Moreira para governar a cidade só terá o efeito de continuar a política que tem sido estes 12 anos de empurrecimento, de declínio, de esvaziamento da cidade. Portanto, seria importante que todas as candidaturas à esquerda assumissem agora que não farão uma aliança com as candidaturas que são apoiadas pelo PSD e pelo CDS na cidade. Isso era uma clarificação, porque eu penso que os eleitores têm direito de saber como é que os seus votos também serão utilizados. Ficou desiludido com o PS, que não fez essa clarificação. Ficou desiludido com o PS, que não fez essa clarificação. O diagnóstico que nós partimos é que a cidade teve este processo de empurrecimento, declínio, de perda populacional, de esvaziamento, mas também teve energias muito importantes. Aliás, teve coisas novas. No Porto, como um pouco por todo o mundo, houve mobilizações extraordinárias que reivindicaram nas ruas uma democracia real. Houve formas de organização da vida em comum diferentes. Houve experiências de reutilização dos espaços públicos. Houve resistências na solidariedade, na cultura. E nós precisamos de olhar para aquilo que é novo. E de perceber que na cidade do Porto, uma parte importantíssima da oposição que foi feita à direita, do PSD e do CDS, nesta cidade, foi feita, portamente, por estas mobilizações. Nem sempre esta oposição que se fez nas ruas, na luta pelo bolhão, na exigência de um referendo para o Palácio, ou pela preservação do Palácio de Cristal, nem sempre estas mobilizações e estas resistências puderam contar com a solidariedade de uma esquerda que na Câmara esteve demasiado acomodada. E, portanto, são estas a junção entre a experiência combativa do Bloco de Esquerda e um conjunto de ativistas que se quiseram juntar para construir este projeto que faz, penso eu, a força e a novidade desta candidatura. Porque nós precisamos de um programa para a cidade que responda aos seus problemas. Numa cidade que foi, que é particularmente castigada pela política de austeridade. E não é só os bairros sociais... Ver as outras candidaturas de algum programa que responda às necessidades da cidade. Bom, eu penso que é possível, deve ser possível, em torno de algumas destas áreas, encontrar convergências. Mas olhamos, por exemplo, os concretos. A sociedade de reabilitação urbana. Não é um modelo, não reabilitou apenas uma casa diretamente e tudo o resto foi cedências a privados, alienação de património e requalificação de casas que ninguém tem dinheiro para comprar. Não trouxe um jovem para o centro da cidade, por exemplo. Vamos falar da reabilitação urbana ao longo deste debate. Outros exemplos concretos. Os projetos que existem para o Bloco, por exemplo. Sabemos que há duas candidaturas que têm um processo de concessão privada daquele mercado. E até há uma candidatura de Rui Moreira que pretende construir residências estudantis no Bolhão. Ora, isto não é uma solução para a cidade, não é uma solução para o Bolhão. Nós percebemos de uma cidade que preserve o seu património, aquilo que é público, e que requalifica a cidade, preservando precisamente a sua memória, a sua identidade, a sua característica, o seu caráter, que é aquilo que faz do Porto uma cidade tão forte e com tanto potencial. Sr. Soeira, obrigado. Passava a palavra ao Costa Pereira, do Partido de Trabalhista. Peço Costa Pereira, que estava aqui a trocar. Eu também troco os nomes a toda a gente. Diga. Eu também troco os nomes. Já somos dois. Já não é a primeira vez que o faço. Costa Pereira, o que é que o traz a estas eleições? Muito boa noite a todos. Para já, o que me traz a estas eleições, mas antes disso eu queria fazer aqui só um ligeiro parágrafo, que é o seguinte. Eu estou a ver ali os tempos. Não sei se isto vai ser bem distribuído ou menos. Sr. Soeira, eu fui claro nisso. Toda a gente vai falar ao mesmo tempo. Se vocês votarem mais tempo agora, falam menos depois. Pronto, porque é assim, para descondicionar um bocadinho, e já por isso, o que me trouxe esta candidatura, e alguém dizia que eu nunca iria conseguir estar aqui, no meio, permita-me, desculpa-me, dos tubarões políticos, eu disse, eu não tenho medo dos tubarões, aliás o CLAF fez aí uma brincadeira muito gira, e fizeram-me algo como um tubarão. E para descondicionar assim, e eu não pertenço a nenhum partido que governou ou governa, vim do povo, este movimento nasceu porque era uma obrigação. Portanto, eu sinto-me na voz, transmito o que o povo quer, sendo tripeiro. Não pertenço a partidos, logicamente que tenho o apoio do Partido Socialista Português, não tenho receio nenhum de o dizer, do PTP. E para descondicionar um bocadinho, que eu já vi que, enfim, eles estão no meio de amigos, isto são amigos de todos os candidatos, tenho o maior prazer em estar cá, porque são pessoas que eu respeito como candidatos, mas há que dizer-lhe como uma coisa. E como porto é diferente, porque os tripeiros querem muito mais que números, e muito mais que ideias partidárias, porque nós vivemos num centralismo desnecessário. Eu, por exemplo, se for Presidente de Câmara, se eu vencesse, convidava já toda a gente a fazer uma equipa, não seria eu o Presidente, mas todos. E lançava esse repto a todos os candidatos que estão aqui, porque não, mesmo, porque só um é que vai ganhar, e quanto a mim não vai haver maiores esbalas absolutas, a convidar toda esta gente. Porque nós temos ideias muito válidas. E como eu queria começar, mas não consegui, nós somos conhecidos, o Porto é uma nação, e eu vou mais à frente e digo que ser tripeiro é o mundo. E queria, não sei se será possível ou não, mas há aqui uma coisa que nós temos a esquecer. Eu queria fazer, se fosse possível, um minuto de silêncio para os bombeiros. Sem margem para dúvidas. Porque nós temos que, já que tanta gente gastou minutos, e muitos destes minutos foram mal gastos, pelo menos este minuto iria ser bem gasto. Se for possível, eu trouxe aqui até uma referência aos bombeiros, porque eles merecem, e nós também temos, e é aí um dos aspectos, porque as pessoas querem saber o que amanhã vão fazer. Depois do dia 29, o que é que os tripeiros vão fazer? E eu, a minha empolgamento é a dos números. Os números depois de estar dentro da Câmara é que eu vou saber. Portanto, como nenhum dos candidatos que estão aqui foram Presidentes da Câmara, e têm toda a legitimidade, logicamente, para poderem repartir as verbas. Mas é a Câmara do Porto. Como? Foram Presidentes da Câmara do Porto. Como sim? Da Câmara do Porto, exatamente. Por acaso. O meu colega candidato, Nuno Cardoso, foi. Se bem que, enfim... Foi, mas foi. Foi muito bem. Mas foi. Mas eu não posso. Eu posso é distribuir verba, ou seja, do bolo total, posso dizer o que é que posso fazer com o dinheiro. Porque existe dinheiro. Contrariamente ao que eu ouvi. E nós estamos sempre aqui a ouvir os partidos a falar uns contra os outros. É isso que me aborrece. E os tripeiros estão fartos disto. Os tripeiros estão fartos de ouvir falar partidos contra partidos, candidatos contra candidatos. Se é uma candidatura apoiada por um partido, se não há, se um fez mais em Gaia, em Coimbra, em Matosinhos, e outro não. Então, aí a nós não nos interessa isso. Interessa-nos em casos concretos. Nós temos... É por isso que eu não entro nestes teatros políticos. Eu sou do povo, vim do povo. Nós começamos com um movimento independente. É importante dizer isto. Começamos com centenas de pessoas que disseram Tu tens que ser o líder de nós. Todos. Portanto, todas estas pessoas. Há que respeitar, porque eu tenho ideias válidas para a cidade. Não tenho números, porque não chego a ter uma equipa por trás que seja tão capaz como os partidos, os grandes partidos, como dizem, que existem grandes partidos, perdão, e realmente existem, mas nós não temos. Agora, tenho o apoio dos portuenses. Tenho o apoio dos tripeiros. Tudo o que eu tenho dito, ainda não houve até agora, ninguém que discordasse do que eu dissesse. Então, está bem que... Isso é verdade. Não houve ninguém que viesse fazer chacota. Ao contrário de outros candidatos. E isto, eu costumo dizer, isto que está a ver, eu estou a descongestinar um pouco o que se passa aqui. Está muito bem. As pessoas estavam muito sérias. É que como ainda não apresentam proposta, não há como discordar também. Mas, ainda... Não, aqui... É uma boa tática. Estou a falar lá fora. Porque hoje não é aqui que se ganham eleições. É na rua. Eu faço campanha eleitoral há 40 anos. Certo, claro. Eu nasci, cresci, vivi, e sinto que os tripeiros vivem lá fora. Começou às 10. Não, comecei mais cedo. Logo que nasci, eu comecei. Quer saber a minha idade, mas não lhe vou dizer. Mas, às vezes, é importante para eleitorar. Mas, diga. Eu vou aproveitar o tempo que depois me resta para as nossas propostas. Porque, assim, o ter propostas... Muito bem, vamos falar destas propostas. O ter propostas não quer dizer que se venham concretizar. Eu não venho trazer aqui um livro de propostas que depois não as concretizo. Muitos dos políticos que estão neste país, a maioria, isto é sim, e tem que ser dito, a população em geral está cansada de partidos. E, ponto final, não interessa ser PSD, CDS, CDU, PS, seja lá que partido for. Estamos cansados dos partidos. E isto nas urnas, no dia 29, quando as pessoas foram votar, aí é que se vai ver quem é que vai vencer. Porque todos estes risos que se fizeram aqui é por nervosismo. Eu sei que as pessoas andam muito nervosas e continuam nervosas. Porque se não estivessem nervosas, eu, para já, uma grande vitória é eu estar aqui. Isso ninguém me atira e é irrefutável. Portanto... E é a legitimidade democrática. Legitimidade. Mas consegui, contrariamente ao que todos diziam, que Costa Pereira nunca conseguiria ser candidato à Câmara. Eu consegui. E tenho conseguido passar a palavra para quem me interessa, que é a população, e não andar a chorar no meio das ruas, no meio dos bairros, a mostrar a pobreza que o Porto tem, a usar isso, porque isso é muito triste, usar os bairros sociais, usar a pobreza extrema que o Porto tem, e precisa bem de ser reabilitada, mas com cabeça, tronco e membros, e não com centralismo. Queria terminar só esta pequena parte com o seguinte, e esse minuto já se foi, já vi que não vai haver hipótese, mas faço-lhe eu. Não, ouça, se for no sábado, fazemos, claro. Há que dizer uma coisa muito séria, muito séria. Pelo menos, o que nós temos, o que eu tenho, as minhas ideias, nunca serão mandadas por nenhum partido. Ou seja, as ideias que eu tiver para o Porto e que apresentar, se não conseguir aqui, mas lá fora terei essa oportunidade e tenho tido, não tem ninguém. Centralismo, o centralismo aqui no Porto não tem entrada. Não estamos habituados a ser regidos por presidentes de Câmara, inclusivamente o último que esteve lá, que foi o doutor Rui Rio, que transformou a cidade do Porto, que era uma cidade romântica, que era uma grande cidade, uma cidade maravilhosa, linda cidade, transformou-o num Porto cinzentão. Aí, ninguém pode dizer que não. Neste momento, a cidade do Porto, é uma cidade de pedra escura, as pessoas fugiram todas. Aliás, viu-se que 100 mil pessoas, por exemplo, não votam, não é? 100 mil, em 280 mil, é escandaloso. Costa Pereira, começou este seu discurso a falar do tempo, devo-lhe dizer que foi o senhor que falou mais tempo nesta primeira intervenção. É assim que o povo esteve muito a ver. Pronto, esteve a ouvi-lo, claro. É só para lhe dizer que depois temos que equilibrar tempos. José Carlos Santos, PCPTB, MRPP, boa noite, obrigado. Boa noite, José Lula Maranhães, boa noite, senhores telespectadores. Já agora, perguntava-lhe que, porquê a sua candidatura também à Câmara do Porto não se revê em nenhuma das outras candidaturas? Pronto, já que é possível alguma rebeldia, eu ia aproveitar para fazer aqui também dois parênteses, se me permite. Claro, claro. O primeiro parênteses, pensando eu falar em nome de todos os portuenses, era, digamos, agradecer a pluralidade e o espírito democrático ao Porto Canal, porque disponibilizou o seu serviço para, digamos, informar os portuenses do que é que eram verdadeiramente as candidaturas à Câmara Municipal do Porto. Portanto, acho que todos os portuenses têm que observar isto, ainda para mais numa altura, em que os canais de televisão públicos, por birra, porque o Tribunal Constitucional os mandou, ou a CNE, os mandou serem parciais naquilo que transmitiam, o Porto Canal e os outros canais de televisão pública optaram pelo silêncio, isto quase como uma birra de miúdos. Portanto, isto era, digamos, o primeiro parênteses que eu queria fazer. Muito obrigado. Acho que não pode ser escamoteado este estilo de situação. Depois, o outro parênteses que eu queria fazer, é que eu tenho estado aqui, digamos, mais ou menos atento a ouvir os outros candidatos e estou aqui a ficar preocupado com uma coisa, que é um enorme desperdício que nós estamos a cometer aqui. Nós estamos aqui sentados, como candidatos, oito homens. O Porto e Portugal têm um património muito interessante, que são as suas mulheres. Já agora, pergunto-lhe, o PCTP não tinha nenhuma mulher para candidatar? Pois, isso é outro problema. Portanto, a senhora que está na segunda posição na minha lista, seria uma belíssima pessoa para ficar com cabeça de lista. E, depois, outra visão que eu tenho é que as mulheres são como excelentes líderes, pessoas com uma enorme penacidade e com uma sensibilidade muito especial, nunca são segundos planos, e nós cá no Porto, por uma razão qualquer, estamos a desperdiçar, digamos, este enorme potencial. Pronto, estes eram os parênteses que eu tinha para fazer. Isso tem uma explicação. Porque as mulheres mandam-nos homens e então pesaram-nos aqui a todos. E são os caras de trás. O meu caso não é bem assim. Já agora, de qualquer maneira, perguntava-me então, digamos, qual é que era a minha razão de candidatura... De candidatura, exatamente. ...o MRPP. Nós, essencialmente, temos aqui uma posição política. Nós entendemos como partido que vivemos num país que está sequestrado por uma potência estrangeira. Portanto, neste momento, não por armas, mas pelo poder económico, nós estamos sob o domínio de uma potência estrangeira, constituída de várias formas. E, entretanto, nem sequer temos a autonomia de nos organizarmos para resolver esta ocupação. Portanto, a nossa questão, digamos, primeira, enquanto partido, é, digamos, conseguir encontrar forma de sermos autónomos e independentes. Portanto, isto, digamos, é uma primeira visão e os municípios e as pessoas terão de ser, digamos, os defensores desta nossa praça. Portanto, começar pelos municípios e depois acabar no poder central. E depois também temos uma visão da sociedade, diferente dos outros partidos, infelizmente, pelo que parece, diferente dos outros partidos, porque eu esperava encontrar, digamos, formas mais concretas do socialismo à esquerda. Portanto, nós temos uma visão de socialismo pleno, não um socialismo conformista e, digamos, e acomodado. Nós esperávamos algo diferente. Portanto, esperávamos que de uma evolução que foi havendo, que passou, digamos, a uma estagnação completa da nossa sociedade, que agora entrou inclusivamente em recessão, houvesse aqui alguma forma de revolucionar a sociedade e pudéssemos, de facto, sair destas soluções que são não mais do que meter buchas de papel em madeira podre, encontrarmos aqui, de facto, uma plataforma de soluções que levasse Portugal a uma revolução social e que nos fizesse evoluir e sair desta situação de sequestros que nos encontramos neste momento. Isto são as razões mais fortes da minha candidatura e ter aceitado a cara por este projeto. Está explicado. Já vamos, então, também aos grandes temas da cidade e, como já aqui se falou, posso começar por este. Tem a ver com a reabilitação urbana. Um terço dos prédios no centro do Porto estão entaipados ou estão abandonados, não estão habitados. Depois, até agora, a palavra de ordem ter sido a expansão, é a vez da implosão. Doutor Luís Fiponeses, como é que se resolve este problema da requalificação urbana no centro da cidade? Bom, primeiro, começando por não cometer um erro, de olhar exclusivamente para o centro histórico. Isso fez com que se gerassem movimentos especulativos que fazem com que um pequeno barracão no centro histórico custe um milhão ou dois milhões de euros. E depois, porque, por exemplo, se abre-se um patamar na cidade, vai-se para a cidade da classe média, a Sistofeita, a Sintuílo de Fonso, o Bonfim, e vemos que a delapidação do património edificado tem exatamente o mesmo nível do próprio centro histórico. Para já não falar de freguesias que estão numa situação de capítulo absoluta como campanhã. Portanto, a filosofia tem que ser a de encontrar os mecanismos fiscais, os mecanismos sociais, mas que espalhe, não em mancha, porque isso seria demolidor, do ponto de vista de receita, a filosofia de reabitação urbana, mas encontrar em vários pontos de cada freguesia, um, dois nichos, aliás, já foi aqui referido, por exemplo, no caso do Bonfim, eventualmente, começar pelas fontainhas, um, dois nichos, quando se apostasse na reabitação urbana. Então, esses quarteirões tinham as medidas fiscais, as medidas sociais adequadas para o seu desenvolvimento. Em segundo lugar, penso que o modelo de sociedade de reabitação urbana tem que ser reequacionado, mantendo a presença pública, mas injetando iniciativa privada, o sistema financeiro, investidores institucionais, nacionais, estrangeiros. Finalmente, não haja ilusões. É necessário financiamento público. E esse financiamento público, aliás, o candidato do Bloco de Perda foi dos primeiros a falar nisso, e louvo por isso, até lançou um número, um número mínimo, que me evite mil milhões de euros. Mil milhões de euros deveriam ser deslocados para o Porto. Eu julgo, eu admito que sim, até um pouco mais se se disser que o Estado pensa gastar cerca de 5 mil milhões de euros na reabitação urbana, até porque ainda não se encontrou um sucedâneo do ponto de vista de empregabilidade e dinamização da economia que não seja a construção civil e as obras públicas. Para a sua fase das autostradas, temos de passar para a fase da recuperação das cidades. Depois, também, evidentemente, que é preciso haver alguns projetos públicos âncora. E aí, já fui referida à questão do bolhão, o bolhão é incontornável, eu assumo o compromisso de abrir um concurso para a reabilitação do bolhão até ao fim do ano, e eu defendo o bolhão público. Mercado tradicional, público. Completamente público. Mas como concessão e privados são os privados que não reabilitação. Defendo outra âncora, que é a recuperação do Palácio de Cristal, que ali, uma vertente lúdica à moda antiga, de forma a dar um espaço de lazer para os cidadãos do Porto, com a construção de um Palácio de Congressos, de acordo com um projeto que a própria AEP já trabalhou muito com o atual executivo da Câmara do Porto. E, eventualmente, encontrar mais um ou dois projetos âncora, um deles ligados às Fontainhas, o candidato de Rui Moreira já falou nisso, eu estou totalmente de acordo, que se, por exemplo, se aposte em residências universitárias nas Fontainhas. Portanto, aliando esta filosofia globalmente, e depois há outras coisas, é preciso trazer mais economia para o Porto, é preciso reforçar o turismo, é preciso trazer investimento de empresas estrangeiras que se sediem no Porto, é a economia do Porto crescente, toda a lógica da reabilitação urbana crescerá, mas isso penso que durante o debate teremos o poder a falar sobre isso. Vamos falar com toda a certeza. Dr. Rui Moreira, o que é que falhou na reabilitação urbana? O senhor que esteve à frente da Seru. Quando falamos na reabilitação urbana, nós, por hábito, concentramos-nos, por erro de semântica, apenas na reabilitação urbana no centro histórico. E devemos dizer que, nos últimos anos, uma parte significativa dos recursos da cidade que foram aplicados na reabilitação urbana foram aplicados na reabilitação de bairros sociais e de escolas, da rede de escolas. Estamos a falar de qualquer coisa como 200 milhões de euros, o que é um investimento grande comparado, ainda assim insuficiente, mas é grande comparado com aquilo que foi utilizado na reabilitação urbana no centro histórico. A razão pela qual a sociedade de reabilitação urbana se concentra ou se concentrou no centro histórico tinha a ver com a questão do património mundial da humanidade, que, de facto, identificava aquela zona como uma zona prioritária que a própria cidade reconhecia. E quando olhamos, de facto, para uma zona da cidade em que era preciso fazer um investimento, parecia lógico que era ali, ainda que fosse o sítio mais difícil, exatamente por causa dos constrangimentos colocados pela Unesco e por aquilo ser um património. Portanto, é de facto, trabalhar uma joia daquelas é mais difícil do que fazer reabilitação urbana noutras zonas da cidade por esta razão estratégica. Aqui o que falhou desde logo é que os montantes que foram disponibilizados pelo Estado Central para esta reabilitação foram insuficientes. E o Estado Central deve apostar na reabilitação urbana nas cidades porque ele é esse Estado Central que recebe os grandes benefícios da reabilitação urbana. Quando a reabilitação urbana ocorre, o que é que ocorre? Criação de emprego, ocorre o IVA, IMI's, IMT's, ou seja, um conjunto de benefícios que vão para o Estado Central. E é justo que as cidades reclamem que uma parte desse benefício volte para a própria cidade para poder continuar a mexer na reabilitação urbana. É evidente que o papel dos privados também é importante, mas se os privados fossem capazes de fazer a reabilitação urbana, nós não precisávamos de uma cidade de reabilitação urbana. Portanto, temos de ter a consciência que o modelo privado, sendo legítimo, como é evidente, a sociedade de reabilitação urbana só pode agilizar o investimento privado, não deve envolver nos seus capitais investimento privado. Agora, a mim o que me parece mais complicado, independentemente da necessidade de nós reequacionarmos, e eu ter falado muitas vezes, que relativamente à população autóctona, aqueles que vivem ali, a reabilitação urbana muitas vezes foi cega e não os respeitou, e deve respeitar, e eu sempre falei sobre isso antes, durante, e depois há uma questão, no entanto, que nós temos que ter atenção, e temos que criar aqui algum consenso entre todas as candidaturas. Nós temos que exigir que o Estado Central invista, e não podemos dizer que é o Porto que vai encontrar dinheiro através de fundos, através de privados, através... Isso é iludir a situação. Quando foi a grande reabilitação urbana de Lisboa, a Expo 98 foi paga integralmente pelo Estado português. Não foi feita pela Câmara Municipal de Lisboa. O que está em jogo em Lisboa, com a péssima ideia de transferir o terminal de Contentores de Lisboa para a Trafaria, não é mais do que uma operação de reabilitação urbana encapotada. E eu não vejo que as pessoas digam, deve ser o município de Lisboa a pagar. E, portanto, nós, ao tentarmos ser autónomos relativamente ao Estado Central, no investimento do Estado Central na reabilitação urbana, objetivamente estamos a favorecer os interesses do centralismo. Lógico que seria diferente, e podemos dizer, mas então é preciso o Estado participar na sociedade de reabilitação urbana? Não é preciso. Ela pode ser feita pelo município, desde que o Estado garante esses fundos. E a questão do CREM, que tem sido muito falada, tive uma reunião com o Presidente da Comissão de Coordenação, neste momento, mais uma vez, que acontece na reabilitação urbana, vai haver verbas, mas vão ser administradas através, não através do P.O. Regional, mas através do modelo central. E o que vai acontecer depois, vão fazer a trafaria e vão dizer que há spillover, que é a tragédia do costume. Portanto, aqui é preciso haver um consenso desta matéria. Manuel Pizarro, já agora, queria ouvir também a sua opinião, de que forma é que propõe aos portuenses esta reabilitação urbana no Porto? A reabilitação urbana é o programa que mais rapidamente pode gerar emprego em larga escala na cidade. E é essencial também por isso, embora seja essencial também pelos ganhos económicos e pelos ganhos de qualidade de vida que permite aos moradores. Eu acho que hoje é visível que nós não podemos limitar a reabilitação urbana apenas à zona do centro histórico da Baixa. A cidade está toda a precisar de uma intervenção muito urgente. O exemplo que eu costumo dar, a metade superior da rua de Santa Catarina, que todos os portugueses conhecem, é uma zona que parece bombardeada, mas, enfim, essas casas empardadas, casas deterioradas, aparecem um pouco por toda a cidade. Do meu ponto de vista, temos que alargar a área crítica de reabilitação urbana ao conjunto da cidade e temos que usar mecanismos fiscais que ajudem quem reabilita e penalizem quem não o faz. Eu vou reduzir o IMI que todos os portugueses pagam para o mínimo que a lei permite, 0.3, inferior ao que é neste momento. E vou, ao mesmo tempo, utilizar os mecanismos que a lei permite de penalização em sede de IMI progressiva de todas as casas que estão em ruína ou em estado de abandono. Eu reconheço que há aqui um problema. Os proprietários que não têm meios financeiros para eles próprios reabilitarem as casas e, por isso, é que eu proponho a criação de fundos imobiliários com a participação da Câmara Municipal e de outras instituições da cidade, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, que já deu apoio expresso a esta ideia e que é também um grande proprietário imobiliário da cidade, para, através desses fundos, contratar com estas pessoas a possibilidade de serem os fundos a recuperar as casas. Elas continuam a ser propriedade das pessoas, mas são reabilitadas pelos fundos e são recuperadas pelas pessoas passado o tempo em que o fundo recupera o investimento realizado. Acho que esta é uma solução, é a solução possível, mas também concordo que nós temos que exigir investimento público. E devo dizer-vos sobre este ponto de vista que o debate sobre se a Seru tem maioria de capital público, maioria de capital do Estado ou da Câmara, me parece um debate que não é essencial. Se tiver maioria de capital da Câmara, aquilo que for o resultado líquido da Seru pesará diretamente nas contas municipais. É o que a lei estipula. Evidentemente que a operação de reabilitação urbana do Porto, na próxima década, não vai ter resultado líquido positivo. Se não fosse necessário investimento público, não era preciso haver Seru, seriam os privados, seriam os famosos mercados a resolver o problema da reabilitação. Ora, nós precisamos de investimento público e precisamos por várias razões, uma das quais é uma razão social, que essa lamentavelmente foi esquecida por este município. Porque o que não é aceitável é que se reabilite no centro histórico expulsando as pessoas que sempre moraram no centro histórico. Eu acho que a reabilitação tem que ter um primeiro desiderato, que é permitir que as pessoas que sempre lá moraram possam morar em melhores condições. Claro que depois deve haver mistura social, devem ir para lá outras pessoas, devem se atrair jovens, mas não podemos expulsar aquilo que foram os moradores sempre do centro histórico. Uma qualificação custa caro? Como é que se atrai pessoas se depois os preços duplicam? Ou triplicam até? Em primeiro lugar, eu tenho dúvidas sobre o custo da requalificação que é feita atualmente. Acho que é possível, usando nomeadamente as nossas extraordinárias escolas de arquitetura e de engenharia, encontrar soluções de reabilitação que são menos onerosas do que estas. E pois precisamente por isso é que nós precisamos de investimento público. Uma parte do investimento público é o pagamento social da sustentação das pessoas no local onde têm direito a morar sob pena de uma espécie de higienização do centro histórico, onde só poderão morar pessoas de classe social elevada, o que seria um erro dramático para o Porto e atingiria a nossa identidade de forma irreparável. Eu acho ainda que há outro setor que era muito relevante, que era recuperar ruas inteiras do Porto para um conceito de um bairro académico. O Porto tem 70 mil estudantes universitários, dois terços deles vêm fora da área metropolitana, quatro mil vêm do estrangeiro. Há aqui um enorme potencial para zonas inteiras que estão abandonadas, a rua Passos Manuel, a tal metade superior da rua Santa Catarina, a rua Alexandre Braga, uma parte da rua Formosa poderem ser recuperadas para um bairro onde os estudantes possam residir e estão afinal a cinco minutos de metro da Esprela e se vier a haver, como eu desejo, linha do Campo Alegre, estarão aos mesmos cinco minutos de metro do Campo Alegre. Quer dizer, não vale a pena voltarmos a discutir sobre os efeitos desastrosos para a cidade da saída da Universidade do centro. Temos que aproveitar a potencialidade de termos hoje mobilidade rápida entre os polos universitários e o centro, os polos universitários que estão instalados onde estão, o que é preciso é que as pessoas que os frequentam possam viver no centro do Porto. Começo a sentir dificuldades em ver grandes diferenças entre as propostas dos candidatos. Vou apostar ali no Pedro Carvalho. As minhas têm todas as empresas são quantificadas e realizáveis. Eu acho que as outras não são, então. Já vamos perguntar. E se Pedro Carvalho, a CDU, tem outras ideias? Não. Nós temos aqui uma questão central na cidade do Porto e essa que importa salientar, que é a questão do repovoamento da cidade. Aquilo que foi a desertificação humana na cidade, que sem se vinda a acentuar, nomeadamente no centro histórico, nesta última década, é o que nós precisamos cabalmente inverter. Porque se nós queremos uma cidade vive, uma cidade dinâmica, precisamos ter uma cidade com pessoas. E uma cidade com população residente é uma cidade também que tem atividade económica, porque tem serviços de proximidade de apoio a essas pessoas. E mais população residente implica também mais receita fiscal e mais receita fiscal sublita mais investimento. E por isso nós temos aqui um circo virtuoso que temos que criar. O problema que nós tivemos na cidade e, sobretudo, naquele miolo da cidade que aqui já se falou, de Santo Ildofonso subfeita e a zona do centro histórico, aquele que fica contido na VCI, entre a Rábida e a Ponte do Freixo, foi que houve uma política deliberada, especulativa ou financeira, desvaziar com o centro histórico. Aliás, a própria Lei das Rendas... Isso vem de onde? Vem de quanto tempo? Acelerou nestes últimos 12 anos, mas já vinha atrás até com os programas especiais de relojamento. Se nós virmos a história do Porto, nomeadamente depois do tamanho do 25 de Abril, aquilo que vemos foram grandes migrações proporcionais. Tivemos a saída das pessoas do Barredo, nomeadamente depois para aquilo que é o bairro do Aleixo. Tivemos a saída das pessoas da Sé, nomeadamente da Rua Escura, das escadas dos Guindais. Tivemos as pessoas a sair de Miragaia. Aliás, o poeta Carlos Bessa da Sé até canta isto muito bem, porque as pessoas saíram com uma promessa de retorno. Aquilo que diziam que era o papel que iriam retornar. E aquilo que hoje nós vemos é que isto acabou por desaparecer na câmara milagrosamente e as pessoas acabaram por ser afastadas. E aquilo que nós temos visto é exatamente isso. Ou seja, eu vou encontrar as pessoas de Miragaia ou a população envelhecida que ainda resiste, aquela que está a ser confrontada com a saída de Miragaia, que está a ser comprada especulativamente, nomeadamente para parques de diversões e hotéis de holocaustes, que é o projeto que se tem para a zona de Miragaia. E muitas dessas pessoas tiveram que encontrar soluções em Gaia, nomeadamente para viver, porque não tiveram solução habitacional, nomeadamente as segundas gerações, no sítio onde residiam os seus pais e os seus avós. O mesmo aconteceu na Sé, em que as pessoas foram para Campanhã, para Ritunte Valbon, já do outro lado em Gondomar. A mesma coisa aconteceu no Barredo e por aí fora. Esta estratégia de esvaziamento tem um sentido. É que há um modelo de cidade que eu diria que os candidatos do PS, do PSD e do CDS acabaram por vir a defender paulatinamente nos últimos anos, que é a ideia que os centros históricos têm um grande apetite imobiliário e financeiro. E se nós olhamos para aquilo que foi feito, primeiro na Viala do Anjo, aquelas tentativas de criar praças que não tinham nenhuma integração com as comunidades locais e que hoje estão transformadas, no fundo, numa espécie de centro de toxicodependência e de degradação, porque grande parte da Viala do Anjo está completamente devuta, lá exatamente onde está a sociedade de reabilitação urbana. Se nós olharmos para as Cardosas, que modificou a paisagem do Porto, nomeadamente até a leitura da Avenida da Ponte para a própria Câmara Municipal. Mas depois, aquilo que aconteceu foi exatamente o tipo de estratégia. Esvazia-se o miolo de um corteirão, cria-se uma unidade hoteleira para dar-se sustentabilidade, que aliás está com problemas hoje tendo em conta as taxas de ocupação, e depois geram-se casas a preços incomportáveis, que não é só ali nas Cardosas, mas mesmo ao lado no Corpo da Guarda. Um tem um a 170 mil euros, é completamente incomportável se nós queremos atrair jovens casais, se queremos atrair as segundas gerações, e mais, se queremos suprir as carências habitacionais, que hoje muitos milhares de portuenses têm. Nós temos a ter o retorno das pessoas às ilhas habitacionais a pagarem preços especulativos, e aquilo que depois está a acontecer é uma classe rica, que se supõe que vem habitar o Porto, e temos o desaparecimento daquilo que a gente pode chamar as classes médias. O que é que nós precisamos, claramente, apostar no mercado social de arrendamento? E depois eu já posso explicar a forma como nós podemos atingir isso. Nuno Cardoso, já vou... Eu aceito o reto do minuto de silêncio a favor dos bombeiros. Oh, doutor Nuno Cardoso. Aceito esse reto. Aceito, oh, doutor Nuno Cardoso. Então faça-me só um favor, então. E é em pé. É que vocês estão amarrados. Amarrados. Não aceito. Tem que aceitar. Porque passemos consequentes e não só mandarmos propostas. Vamos lá, então. Pronto. Sim, temos que respeitar o minuto de silêncio. Não é uma ideia nova. Já foi feita aqui no debate de matuzinhos. Mas respeitamos. Cria-nos alguns problemas técnicos. Peço à realização que me controla este minuto. E a partir de agora está a contar. A partir de agora está a contar. A partir de agora está a contar. Está concluído este minuto. Muito obrigado. Está feita a promessa. Há bocado... Não, vou dizer primeiro porque já tínhamos feito aqui num debate este minuto de silêncio. Portanto, mantemos respeito. Depois, porque continuou a falar e não interrompeu, mas pronto, fica este registro. Doutor Nuno Cardoso, esta... O engenheiro... O engenheiro, lá estou eu. O ex-presidente, o ex-presidente da Câmara. O ex-presidente da Câmara. Que responsabilidade é que tem, já que foi ex-presidente da Câmara, nesta desertificação do centro urbano? O processo de desertificação do centro urbano deveu-se a um problema que teve a ver com a falta de acessibilidade ao centro. O centro... E, no fundo, a vida das cidades... As cidades são muito dinâmicas e têm pulsares muito dinâmicos. E, nos anos 90, de facto, houve um ocupado do centro da cidade por parte de serviços, da banca, dos seguros, e uma expulsão dos residentes. Através, talvez, até de uma tese que foi sendo praticada da Carta de Atenas, em que fomos segregando o espaço urbano em espaços muito monofuncionais. E os centros, como zona mais apetecível, ficaram para os serviços que pagavam mais caro. Houve um problema muito grave, no início dos anos 90, que tinha a ver com a acessibilidade ao centro do Porto. Eu, efetivamente, tive a oportunidade de mexer muito com esta cidade. No início dos anos 90, eu trabalhei de perto com o Dr. Fernando Gomes e fui eu que fui resolvendo os problemas de mobilidade da cidade do Porto. Quer com novas vias, que fomos fazendo, com a via de centro interna, e também liderei o projeto do Metro. O projeto do Metro, os três anos que existiram antes da existência da empresa do Metro, fui eu que liderei. Fui eu que fui o comissário da grande exposição, que deu origem, depois, ao compromisso do governo em criar a empresa do Metro. Portanto, eu tenho, de facto, 12 anos de muita atividade e de muita concretização na cidade do Porto. E, portanto, não conhecer o meu trabalho na cidade do Porto, talvez, para o Costa Pereira, seja alguma lacuna nos seus conhecimentos. Mas, isto para dizer o seguinte, neste momento, e ultrapassando todas as provocações tático-políticas de que já fui, neste momento, alvo, o que eu quero dizer é que eu estou aqui de pleno direito e de igualdade para com todos os candidatos. E eu, efetivamente, tenho essa responsabilidade, é que já fui presidente da Câmara do Porto e tenho um enorme capital de confiança junto da população. E é esse capital de confiança que eu quis dispor e quis pôr ao dispor dos cidadãos. E, portanto, é por isso que estamos aqui. A situação que encontro na cidade é uma situação de grande emergência social. Nós temos, efetivamente, o território urbano e social muito carente. Temos bolsas de pobreza em toda a cidade, temos degradação urbana em toda a cidade e carece de alguém que conheça bem a cidade, que conheça bem os instrumentos que a cidade do Porto dispõe e, no fundo, que já tenha passado por essa gestão, que possa, no mais curto espaço de tempo, reverter o declínio que temos tido durante estes 12 anos. Temos, obviamente, muito potencial. Temos uma universidade que é riquíssima. Temos uma capacidade de inovação e de criar novas economias dentro dessa universidade e associada a essa universidade que temos que aproveitar. E, do meu ponto de vista, a atitude que eu tive junto de um equipamento que é a âncora na Baixa do Porto, que é o Cinema Batalha, que alguns candidatos parece que desconhecem, que foi reaberto no dia 1 de setembro, esse equipamento foi alugado por nós, uma candidatura que tem pacos recursos, que não esbanja os recursos em propaganda estéreo, mas que os investe a favor da população. E investimos, alugamos o Cinema Batalha no dia 22 de agosto, no dia 10, no dia 1 de setembro, estávamos a abril. Após 10 dias de obras, conseguimos reencaminhar três cidadãos que estavam a dormir nas escadas do Cinema Batalha, reencaminhamos para a Segurança Social, estão hoje a ser tratados e acompanhados, conseguimos limpar o resto do Cinema Batalha, conseguimos fazer as obras necessárias para que possa haver atividades no Cinema Batalha e isso é o maior exemplo do que é preciso fazer, com urgência na cidade toda. Portanto, nós podemos, com pouco dinheiro, reativar os equipamentos, reativar as habitações, reativar os comércios, reativar os serviços e reativar é abrir a obra, abrir porta, fazer pequenas obras necessárias para que possa haver de novo habitação, serviços a trabalhar, pequenas empresas a trabalhar nesses espaços e, portanto, reanimar os espaços. E, após isso, então, fazer a grande reabilitação. O que temos andado a fazer com os cerus e com as outras intervenções, se é errado, porque estamos a gastar imenso dinheiro sem a garantia de que vão ser ocupados os edifícios. Ou seja, o que nós precisamos é de vida... Agora, Nuno Cardoso, garantia que vai ao cinema da Batalha depois das eleições, se não for eleito. Não, mas já estamos a trabalhar numa pró-associação para o cinema da Batalha. Eu estive na gênese também da preservação do Coliseu e fizemos uma associação de amigos do Coliseu que ainda hoje garante... Não sei de que é que se está a rir, Sr. Doutor. Se não sabe da história, podia aprender. Chega chiqueada, chiqueada. Há muita coisa que tem que aprender a pior. Não sangue, por eu... Não, não é. É muito hilariante, Sr. Doutor. Agora, a verdade é essa. O cinema da Batalha foi reabilitado. O problema da venda à Iurte para o Pato da Axa no Coliseu foi no mês de Agosto em que toda a cidade estava de férias e eu, conjuntamente com o Dr. Magésio de Vedo, o Júlio Cardoso, o Moutinho e o Subtil, que fizemos um manifesto e foi ao ler o manifesto e ao anunciar que havia esse manifesto que o Pedro Abunhosa se prende e que a manifestação espontânea sai à rua. É evidente que quem conquistou o Coliseu foi o povo do Porto que conquistou o Coliseu para o Porto, que não o deixou vender, mas foi essa manifestação que resultou de um clique que fui eu que dei, Sr. Doutor Pizarro. Agora, isto está a dizer... A energia que temos que pôr é esta que pusemos no Batalha. Temos que a pôr na cidade toda. É possível reativar a cidade unindo a cidade. Portanto, o meu lema é unir a cidade, por isso é que não temos que estar com partidos. Na minha lista temos todos os cidadãos de todos os partidos. A número 2, por exemplo, é do PSD, é uma mulher ainda parente de Sá Carneiro. E para responder aqui ao nosso amigo José Carlos Santos, a nossa número 1 da Assembleia é uma mulher. Obviamente que as mulheres têm um enorme papel na nossa sociedade e nós fizemos muita questão de ter como número 1 a Inês Portela, que é uma grande empresária da cidade. Já sou eu que queria falar. Estava a pedir... Sim, eu penso que existe um diagnóstico sobre a cidade, sobre o esvaziamento e o despovoamento que a cidade tem sido objeto, o tal efeito donut que vai esvaziando o centro e empurrando as pessoas para a periferia, nomeadamente um número significativo de jovens que não encontram aqui habitação a preço acessível. E estou de acordo também com uma outra coisa que foi dita, que é preciso investimento público, nomeadamente o Estado Central. Aliás, o Bloco de Esquerda, nestes dias, apresentou na Assembleia da República um projeto de lei para investir 500 milhões de euros numa política de reabilitação urbana que criaria 60 mil empregos de forma direta e que poderia responder a algumas destas dificuldades. Mas são precisamente o PSD, o Dr. Menezes, o CDS que apoia o Dr. Rui Moreira que anunciaram já que não deixarão, em princípio, passar esse projeto e que tem, aliás, estrangulado o Instituto de Reabilitação Urbana que depois não tem meios para, precisamente, fazer essa reabilitação de que tanto precisamos e o Porto tanto precisa. E, portanto, mediante isto nós precisamos de propostas concretas e de compromissos sobre o que é que nós podemos fazer aqui na cidade. E eu gostava de falar de algumas. Em primeiro lugar, é preciso parar a alienação de património. Nos últimos anos, 100 milhões de euros de imóveis que pertenciam à cidade foram alienados e foram passados para mãos privadas. Uma parte deles por via do modelo de balcão de negócios que foi o modelo da sociedade de reabilitação urbana. E eu penso que o problema é mesmo da concepção de reabilitação urbana que predominou e que, precisamente, passou por isso. Foi alienar património público e fazer da reabilitação urbana uma fonte de especulação. Depois precisamos de utilizar o IMI. Nós temos proposto, aliás, já foi aqui aludido, que um pouco mais de metade do IMI seja devolvido à cidade sob forma de reabilitação urbana. 25 milhões de euros em cada ano de reabilitação urbana. E é possível recolher mais receitas de IMI se nós punirmos a especulação dos prédios devolutos ou dos prédios em ruínas. Como é possível e está previsto no Código do IMI. E entendemos que a prioridade deve ser reabilitar as dezenas de casas que a autarquia tem no centro da cidade para disponibilizá-las numa bolsa de arrendamento a preços acessíveis. Para que pessoas que não tenham rendimentos extraordinários ou jovens que estão no início de vida possam morar no centro do Porto. E em relação aos proprietários privados, a Câmara pode, porque a lei permite, tomar posse dessas casas que estão devolutas ou em ruínas, reabilitá-las, arrendá-las e quando recuperar, por via das rendas que cobra, aquilo que investiu, devolvê-las aos proprietários. Ganhava a cidade no repovoamento, ganhavam as pessoas que tinham casas a preços acessíveis e ganhavam também, neste caso, até estes proprietários. E depois é preciso ter também esta concepção de que mandar bairros abaixo e expulsar populações pobres dos terrenos onde há boas vistas sobre o rio não é reabilitação urbana. Não pode ser entendido no quadro da reabilitação urbana. E, portanto, operações que são, francamente, negócios sórdidos, como aquela que aconteceu, por exemplo, nos terrenos do Aleixo, têm que ser paradas. E era importante saber o que é que também as diferentes candidaturas acham sobre isso. Porque o que ali está a acontecer é a expulsão da população pobre daquele terreno magnífico para que o Grupo Espírito Santo e o Grupo de António Oliveira possam beneficiar de milhões de euros do dinheiro dos impostos dos contribuintes para uma suposta operação de reabilitação urbana que não deve ter direito a esse tipo de benefícios e que deve ser parada. E depois há a questão dos equipamentos. Equipamentos âncora, o comércio, o bolhão, o batalha. Penso que até o Nuno Cardoso, quando acordará comigo, que o batalha merece ser devolvido à cidade com outras funções que não como sede de uma campanha, como um centro de cinema que possa, precisamente, valorizar o património imenso que a cidade tem ligado ao cinema. A Aurélio Paz dos Reis, que foi um dos criadores do cinema, Manuel da Oliveira, até outro dia estivemos nas antigas, na rua onde ficava o Invicta Filmes. Enfim, valorizar esse património faz também parte da reabilitação urbana. Deixe-me fazer aqui uma roda, só para perceber, em relação ao bairro do Aleixo, Dr. Filipe Nesses. Meio minuto a cada um, só para dizer... Bom, eu estou de acordo com a filosofia essencial do que disse o representante do Bloco de Esquerda. Ou seja, mas a questão de fundo é outra. Há pouco, na minha intervenção, não tive oportunidade de a referir. O conceito de reabilitação urbana tem que ser estendido a todos os bairros sociais de Porto. Com certeza. E, portanto, o financiamento público, que o Sueiro falava em mil milhões, eu arriscava 1,5 mil milhões, e ao contrário do Dr. Rui Moreira, não me estou a queixar de Lisboa. O Presidente da Câmara eleito tem que pôr atrás-se a cidade e a região para exigir que os fundos comunitários fiquem nesse patamar para a reabilitação urbana no Porto. É impensável ser de outra maneira. E, para além disso, é também importante e é algo de inegociável que aquilo que, do ponto de vista da organização da gestão dos fundos comunitários, passe pela descentralização e haja uma parte dos fundos nacionais que sejam geridos a Norte. Senão será uma fantasia essa situação do Banco do Fomento ir para o Norte. Portanto, aquilo que se exige ao próximo Presidente da Câmara do Porto é que reúna todas as forças, muitos dos apoiantes que estão aqui, independentemente de quem seja o vencedor, para fazer uma grande task force, dizendo que parou a discriminação do Porto e do Norte. E, portanto, nesse particular, movimentos de deslocalização de pessoas não têm a minha simpatia. Eu penso que aqui, do ponto de vista urbanístico, o Aleixo não é das melhores coisas e das coisas mais interessantes para a cidade, nem era do ponto de vista da organização social. Agora, tal como aconteceu com o bairro do Nicolau, ali nas Fontainhas, eu acho que quando é preciso demolir alguma coisa, é preciso encontrar na proximidade locais para realojar as pessoas, para não lhes retirar identidade, para não as levar para quilómetros e quilómetros de distância, desinserindo-os da sua família e dos seus apoiados. Vai continuar? Mas está disponível para parar aquele negócio e os benefícios fiscais de que aquele fundo pretende beneficiar? Isso é uma irresponsabilidade de responder, sem conhecer os contornos do negócio e até o ponto de vista de organização pública. Também posso informá-lo sobre os contornos do negócio. Ninguém pode estar a dar um veredito definitivo sem ter isso em conta. Manuel Pizarro, vai continuar a demoração do Aleixo? Deixe-me também voltar um pouco atrás, porque eu acho que há um problema com os benefícios fiscais aos fundos imobiliários. E o Partido Socialista vai apresentar, eu serei um dos subscritores, um projeto para reduzir drasticamente esses benefícios fiscais. Nós temos hoje um gravíssimo problema com o património da cidade do Porto ao abandono, que pertence a fundos imobiliários. Enfim, o mecanismo encontrado por algumas grandes empresas para resolver o problema de manter os seus edifícios ao abandono e não pagar em mim, é constituir um fundo imobiliário, colocá-lo num fundo imobiliário e já não têm que pagar em mim. Isto não faz nenhum sentido e tem que ser corrigido o mais rapidamente possível. O processo do Aleixo, do meu ponto de vista, nunca devia ter sido conduzido desta forma. É mais um exemplo da Câmara conduzir um processo que até pode ter algum sentido, mas conduzido à margem das pessoas e tratando as pessoas como se elas fossem objeto e não devessem contar com a sua opinião. Aliás, aconteceu nessa operação policial terrível no bairro Nicolau, em que meios de famílias que ali residiam nas escarpas das Fontainhas foram tratados como se fossem criminosos. Mas conhece os contornos de negócio? Evidentemente que eu não estou em condições de me comprometer com o negócio. Eu não sei quais são os contornos de negócio. Eu não sei qual é o estadio do seu desenvolvimento. Se parar a operação do Aleixo significa que a cidade vai pagar dezenas de milhões de euros de indemnização, eu não vou parar a operação do Aleixo. Relativamente ao Aleixo, como nós apresentamos no bairro Rainha Dona Leonor, o modelo que queremos para exatamente situações em que há blocos que têm que ser demolidos. Aquilo que nós dissemos lá é que têm que ser paulatinamente demolidos um a um, de tal maneira que a própria população não tem que ser realojada nem temporariamente, a não ser mudando de um bloco para o outro e construindo nesse mesmo local um bairro com as novas condições de habitabilidade. Relativamente ao Aleixo, portanto, há duas coisas diferentes. Uma era a necessidade de implodir aqueles prédios exatamente porque aquilo não tinha condições mínimas de sobrevivência para as pessoas. Aquilo foi um erro, foram transportadas as pessoas do Barredo para lá anos atrás, há 30 e tal anos atrás, para a altura de 25 de Abril, foram ao engano. Foram para lá convencidas que o viver com vista para o mar aquilo foi sempre um problema. Portanto, a implosão propriamente dita, eu estou de acordo e acho que deve ser concluída. O que eu não conheço relativamente a dizer assim, mas gostaria de lá construir torres ou um novo bairro com uma dimensão diferente, não com aquela altura porque aquilo para as pessoas de terceira idade não é conveniente. Porque havia problemas de segurança, óbvios. Gostaria, se me perguntarem se eu conheço os contornos do programa, não conheço. Pedro Carvalho, conhece os contornos? Não será o Grupo Espírito Santo e o António Oliveira, o seu fundo imobiliário, que vão fazer dali habitação para aquela população e habitação social com um rendimento acessível? Eu não conheço, principalmente, não conheço a cláusula indemnizatória para parar no negócio que estava. O senhor sempre teve aqui uma posição clara. Nós opusemos ao negócio em julho de 2008, fomos a única força política a fazê-lo, afirmámos que ia ser um domínio de luxo. Aliás, o projeto que foi então apresentado por GESFIM era para isso, com índices de rentabilidade. Nós sempre defendemos que, obviamente, habitação social em altura não faz sentido, as torres já estavam degradadas, tinha que se calhar haver demolição. Agora, podia ser criada e devia ser criada ali, habitação social de novo tipo, para responder às necessidades das populações que aí quisessem ficar. E é isso que nos está assegurado. Aquilo que nós temos hoje é uma operação imobiliária, ao qual a Câmara já deu novos terrenos, aquilo que eram os 300 focos que queriam ser reabilitados, continuam hoje por reabilitar, que era o compromisso que tinham as entidades, mudou-se o capital social para tentar salvar, entre aspas, o negócio e a Câmara continua a patrocinar. Aquilo que nós temos o compromisso é de suspensão daquela operação e tentar impedir que haja ali um bairro social de novo tipo. Já agora ouça a sua opinião também. Sim, claro. Eu só lamento é que há pouco, quando do minuto de silêncio, eu não trouxe claque para outra vez, vou trazer uma claque para cá também, que alguém disse aqui dentro, e eu não sei se alguém se vai rir mais, porque se for para insultar as pessoas que estão e que eu retirar e mariei deste debate, porque isto é para um debate sério, e as pessoas têm que ser sérios. Não, mas toda esta risauta que aqui existe não tem razão de ser. E quando alguém disse que era ridículo um minuto de silêncio pelos bombeiros, não tem que ser, ou não é. O ridículo é, por exemplo, não haver... Mas alguém disse isso? Não, neste debate, mas quem está cá na sala, e que pertence e que são convidados. É isso aí que eu lamento, porque assim, quem é convidado para vir este debate, os tripeiros não vão aprender nada deste debate, porque eu já vi aqui candidatos que não sabem do negócio, a não ser ali o nosso amigo do Bloco de Esquerda, que está por dentro dos assuntos. E o senhor sabe? E eu não sei porque eu não sou político, por isso é que eu... Mas se esse candidato à Câmara do Porto devia conhecer os dossiês, pelo menos apresentar a maneira, não conheço a maneira dos partidos políticos, porque há aqui pessoas que estão cá, que estão com as ideias, eu não tenho promotores, se assim quiser, porque não tenho, mas um dia poderei vir a ter, para que me possam fazer textos e incluir ideias para que eu vou depois aqui dizê-las. Eu falo por aquilo que sei, não vou enganar ninguém. O senhor sobre o Aleixo não tem posição? Sobre o Aleixo não pode ter posição que não conhece. A minha posição sobre o Aleixo é muito mais abrangente, eu não quero falar só sobre o Aleixo, mas sobre toda a cidade, porque estar a falar sobre o Aleixo... Mas estamos a falar da cidade, já falamos da reabilitação urbana toda a cidade, e o bairro do Aleixo, como sabem, é um problema grave dentro da cidade, e portanto é um tema que têm falado sobre a cidade. O problema do Aleixo é uma bandeira política. Alguém deitou uma torre abaixo, parece que não era aquela, tinha que ser outra. O que conta aqui são as pessoas. Enganaram-se na torre lá, o botão não era para ali, era para o outro lado. Mas o que é facto é que as pessoas, quem está na cidade e quem faz o portismo, ou seja, o tripeirismo, não é ouvido e aqui fica provado realmente que as ideias que aqui estão claras e bem evidenciadas pelos outros candidatos, ou se quiser pelos outros partidos, ou até os independentes, não estão a lutar pelas pessoas. Não há uma base segura. Eu não me interessa estar a dizer se são 100 milhões ou 1.000 milhões para o Aleixo, quando, por exemplo, nós nem sequer temos a capacidade mental para dizer algo em concreto para que as pessoas do Porto se sintam bem no dia a seguir às eleições. E, como disse, eu concordei aqui com algumas coisas, alguns candidatos, logicamente, mas há uma coisa que foi aqui dita, é muito importante. Não tem que ser a Câmara do Porto a pagar tudo. Portanto, tem que ser visto pelos apoios que vêm do exterior. Não tem que ser as Câmaras a pagar tudo. E se nós trouxermos eventos para o Porto, grandes eventos, talvez esses eventos vão reestruturar zonas como Campanhar, que é um gueto enorme, que ninguém olhou para aí, e talvez aí nós possamos ganhar alguma animosidade para poder viver e regressar ao centro. José Carlos Santos, queria ouvir a sua opinião também sobre o outro. Sobre o Aleixo, uma coisa que tem que ser dita de uma forma muito clara, é que se há um negócio de contornos pouco claros, isso tem que ser, digamos, investigado, denunciado e tratado no Foro da Justiça. A minha outra opinião sobre o Aleixo, por acaso conheço, conheço muitas pessoas que moram lá, trabalhei lá muito próximo durante a maior parte da minha vida. Digamos, a minha opinião é que aquilo é um grupo de pessoas que foram muito maltratadas por a sociedade, desde a primeira hora, alguns não foram para lá, as torres foram tomadas, e numa altura em que se tinha ideais, claro, sobre uma sociedade diferente, portanto, as pessoas acabaram por viver, digamos, uma vida de marginalização que é muito culpa de todos os órgãos de poder, portanto, e nunca houve, digamos, a coragem de tentar socialmente resolver aquela questão. Pronto, eu aí realmente acho que é um, digamos, um fardo demasiado pesado que nós temos que encarar, portanto, nós todos somos responsáveis por aquela gente ter ficado eternamente daquela maneira, e penso que aquilo daria um estudo de antropologia interessantíssimo, e agora não se devia estar, digamos, a isolar as pessoas, embora o isolamento delas já tenha acontecido por uma certa natureza, porque algumas pessoas foram se integrando na sociedade, foram tendo trabalhos convencionais, foram começando a morar em outros sítios, mas, digamos, eu penso que aquilo deveria ser, neste momento, um património de sucesso da cidade do Porto em termos de integração de pessoas, e não a vergonha que alguém um dia disse, vamos fazer aqui um negócio urbanístico, e vamos, pura e simplesmente, aniquilar a identidade destas pessoas. Pronto, sobre o Aleixo eu não tenho muito mais para dizer. Só falta o Nuno Cardoso, depois o Dr. Menezes queria dizer qualquer coisa. Muito obrigado. Para dizer que todos os portuenses são igualmente importantes, e, portanto, e merecem ser tratados com dignidade. Aquilo que aconteceu, quer no bairro de São Nicolau, quer no Aleixo, eu acho que não houve dignidade da forma como a Câmara se relacionou com os seus inquilinos. Eu fui o primeiro a dizer que o bairro de Aleixo tinha que ser demolido. Em 2001 eu falei disso, mas falei junto da associação, junto das pessoas que lá moravam, e expliquei porquê. De facto, aqueles prédios não tinham condições de se perpetuar, atendendo aos custos elevadíssimos de manutenção. Mas, tal como aqui outro candidato dizia, o meu projeto era reconstruir bairros sociais naquela mesma zona, e é perfeitamente possível, dado o enorme terreno que lá existe, de ir fazendo um fazeamento de construção e demolição. Portanto, o bairro do Aleixo deve ser demolido porque não é sustentável, há outros bairros na cidade em que isso acontece, mas o problema da habitação social neste momento é enorme e é criminoso o que acontece na cidade, de termos imensas habitações fechadas, quando há imensa carência de habitação. E, portanto, a minha perspectiva é, tal como em todo lado, é de facto de reativar toda essa habitação muito rapidamente, em três meses, pô-la disponível aos cidadãos. E como é que se consegue pô-la disponível abrindo as portas dessas habitações, dando os materiais a quem vai fazer as obras e as vai ocupar? Nós temos que ter iniciativas pragmáticas de forma a que possamos resolver os problemas rápido na cidade. D. Filipe, não se queria dizer qualquer coisa? Só um pequeno comentário, uma questão ética. O que eu conheço do negócio do Aleixo obriga-me a dizer que, e é servido que eu tenho tido do ponto de vista político-partidário algumas antinomias com o meu colega de partido, Rui Rio, que eu tenho a certeza que há total lisura naquele negócio. Aquilo que eu discordo, é aquilo que o Bloco de Esquerda também pode discordar, é a filosofia da transladação de pessoas da cidade para outros locais. Portanto, em abono da atual Câmara do Porto, eu tenho a certeza que há total seriedade e transparência naquele negócio. Se me permite só 10 segundos. Acho que a reabilitação urbana também está ligada a outras matérias que têm a ver com a competitividade da cidade, como, por exemplo, as matérias que têm a ver com a tratabilidade social. Daí que, por exemplo, eu proponho a livros escolares gratuitos, que eu proponho a que se avance no ponto de vista da saúde, na vacinação das crianças, onde o Estado Social está a recuar, que eu proponha que haja, de uma forma organizada, um apoio domiciliário aos idosos, não só na saúde, não só na doença, mas também na saúde. Doutor Pizarro, estava aqui a vê-lo, Ria Gé. Eu acho que há uma nota que é absolutamente essencial para que os nossos telespectadores possam entender nisto. O que não pode ser aceitável é que o governo do PSD e do CDS, o atual governo, pareça um filho injeitado pelos seus candidatos no Porto. Porque, vamos lá ver, reclama-se mais apoio para a reabilitação urbana. O primeiro governo que retirou o apoio à Câmara do Porto para o processo de reabilitação dos bairros foi o atual governo do PSD e do CDS, nenhum governo o tinha feito. O governo mais centralista, o governo que está a fazer recuar o tal Estado Social, é o atual governo do PSD e do CDS. E em matérias que são absolutamente essenciais para a competitividade económica da cidade, as notícias que temos são terríveis. Eu vi no último fim de semana uma convenção autárquica na qual o doutor Menezes esteve ao lado do Sr. Primeiro-Ministro, que verberou o PS violentamente porque o PS propunha a redução de impostos. Como o único imposto que o PS propôs reduzir era o IVA sobre a restauração e a cafetaria, eu suponho que era essa redução de impostos que o Sr. Primeiro-Ministro estava a garantir que não acontecia. Ora, eu não sei como é que é possível estar de um lado e do outro, estar do lado de quem quer economia e emprego e estar do lado de quem manifesta e reiteradamente impede qualquer medida de retoma económica de emprego. Isto assim não nos entendemos. Oh, doutor Pizarro, entendemos. Olhe, livros escolares gratuitos já há em Gaia há 5 anos e vacinação gratuita às crianças já há 2 anos. Portanto, não tem nada a ver... A vacinação gratuita às crianças existe no país há umas décadas, doutor Menezes. Há umas décadas. Muito bem, é uma forma de terminarmos esta primeira parte, temos que fazer obrigatoriamente um intervalo neste debate e vamos voltar para a segunda parte. Há uma linha dedicada a si, o 68888, para fazer comentários. Estou aqui a gerir os tempos, antes de irmos para o intervalo, o doutor Pizarro está em desvantagem, não, o José Carlos Santos está em desvantagem, tem 6 minutos e 19, a seguir Pizarro, 8, 54, depois Menezes, 9, 20, Rui Moreira, 10, 6, Pedro Carvalho, 10, 29, 9, 24 para o José Soeiro, 11, 28 para o Nuno Cardoso e para a Costa Pereira, 9, 54. Intervalo, não saia do seu lugar, é muito curto este intervalo, até já.